A gente já está de volta aqui com o nosso Redação Novo Tempo pela Rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia diária, companhia constante aqui no nosso programa. Desde o dia 18 de setembro acontece em todo o Brasil a Semana Nacional de Trânsito. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a redução da violência no trânsito. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil apresentou só no ano passado 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes, o que deu ao país o quarto pior desempenho do continente. E antes da gente começar a nossa discussão aqui, você vai acompanhar uma reportagem, uma matéria sobre esse assunto da Louise Maiana. Acompanhe. As marcas recontam por si só os inúmeros casos de acidentes de trânsito em ruas e avenidas de todo o Brasil. A cada 12 minutos, morre uma pessoa por acidente de trânsito. Por ano, esse número sobe para 45 mil pessoas mortas vítimas de acidentes. Os dados são realmente alarmantes. Para se ter uma ideia, o número é três vezes maior que as vítimas do tsunami que atingiu o Japão em 2011. Em virtude de tantos casos, o Brasil é o segundo país do mundo em quantidade de mortos por acidentes de motos, perdendo apenas para o Paraguai. E em quinto lugar, no total de acidentes, incluindo outros tipos de veículos. Os Jogos Paralímpicos evidenciou uma outra informação. Um em cada cinco para-atletas tornou-se deficiente em acidentes de trânsito. Isso é muito grave. Todos os países do mundo estão voltados para essa questão e o Brasil não se difere disso. Em pouco tempo, a nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar algumas imprudências, tanto de motoristas e ciclistas como de pedestres. Veja esses ciclistas. Eles se desviam no meio da pista de veículos e ainda andam na direção contrária dos carros. Os pedestres, mesmo próximo à faixa, preferem atravessar no meio da rua. Essa outra moto se colidiu com este veículo em um cruzamento e entrou para as estatísticas dos acidentes de trânsito. Para o especialista em psicologia do trânsito, o aspecto emocional interfere muito no comportamento das pessoas, influenciando para a ocorrência de acidentes. Então, o trânsito influencia no comportamento das pessoas. Para o comportamento individual, é ter calma, é ter paciência, é programar a viagem, é contar com os imprevistos, é saber que se eu cumprir o limite de velocidade estabelecido para a via, eu vou alcançar o meu destino no tempo previsto. Não adianta eu querer encurtar, eu vou me envolver em acidentes. Para reduzir essas estatísticas, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, promove a Semana Nacional de Trânsito. O objetivo da campanha é conscientizar a sociedade e o cidadão sobre a responsabilidade de cada um para garantir a segurança no trânsito. Nós temos motociclistas, pedestres, ciclistas e todos têm a responsabilidade. A secretária de trânsito ressalta a importância de cada um assumir sua responsabilidade e dirigir de maneira defensiva. É o bom senso, né? A gente pede, e isso já é registrado, né? Que os veículos maiores sempre deem prioridade para os veículos menores, para os motociclistas, para os ciclistas e os ciclistas com os pedestres, que é a parte mais frágil, né? Que as pessoas tenham um comportamento seguro no trânsito. Isso é essencial, é olhar o outro, é ver o cidadão ao lado, enxergar como se fosse uma pessoa da família, porque acontece com todo mundo. Não é comigo ou com você, são com todos. Então todos têm que ter a responsabilidade e um comportamento seguro no trânsito e com isso a gente vive em harmonia, né? Que é o que se pede. Muito bem. Esse caso do trânsito, a gente tem uma arma nas nossas mãos, né? Quando a gente está num carro ou a gente está numa moto. Mas eu acho que a gente não se dá muito conta do risco que a gente está podendo causar para a nossa própria vida ou para o outro. Porque tantas vezes a gente vai e vem com o nosso veículo e não acontece nada, que parece sempre que comigo não vai acontecer, né? Eu posso falar de mim mesma, né? Que percorro 200 quilômetros para estar aqui toda semana. 200 só para vir, né? Mais 200 para voltar. A gente vai adquirindo uma confiança mesmo. Eu lembro que no início era ali, tá? Eu estou prestando atenção. Estou prestando atenção. Você vai adquirindo confiança, já pega o celular. Já pega o celular no trânsito, já mexe ali no som e tal. Eu acho que isso é o excesso da confiança que às vezes ocasiona um acidente. É claro que tem um acidente que é ocasionado por outra pessoa contra a gente. Mas tem aquele que é o deslize da gente para com o trânsito em si. E eu acho que o excesso de confiança está aí. E uma coisa que eu queria destacar, da pesquisa que trouxe aqui, é que o uso de celular não é o primeiro item das 10 causas mais comuns de acidente. Ele está lá, eu acho que na sexta, alguma coisa assim. O primeiro é o excesso de velocidade. Eu achava que assim, pelo celular, e hoje em dia as pessoas mexerem muito, a gente usa o GPS pelo celular e acaba respondendo alguma mensagem ali na hora, atendendo uma ligação. Ainda não é o primeiro. Que bom, né? Não sei se é bom ou ruim, mas enfim. Você para para pensar que quem geralmente está envolvido em acidente de trânsito não é quem tem medo de dirigir, é quem tem muita confiança em si mesmo. Que é o cara que tenta a ultrapassagem no lugar proibido, é a pessoa que faz uma curva muito acima da velocidade, achando que vai dar tudo certo e perde o controle do carro. Anda colado no veículo da frente, porque ele tem controle, espera freto aqui, ligado. Lembra daquele avião nos Estados Unidos que fez um pouso forçado na água? Lembro no Rio Hudson, lá em Nova York, né? Virou filme até, recentemente. Eu lembro que o piloto, quando foi perguntado, mas o que aconteceu? Ele era extremamente experiente e a resposta dele, inclusive depois disso ele resolveu se aposentar depois desse acidente, ele respondeu que o que aconteceu? Excesso de confiança. Isso acontece mesmo. Entra no piloto automático, né? É, eu passo por essa estrada todo dia, conheço cada buraquinho que tem aqui. E aí, a Suzane falou aqui da velocidade e falou do celular que está em sexto lugar, mas gente, isso não quer dizer que você tem que pegar seu celular enquanto você está dirigindo. Está em sexto lugar, mas causa muito acidente. Eu acho até que não é em sexto lugar, é que a gente viu uma listagem, né? Que estava dizendo os 10 mais, mas não eram os 10 mais numa ordem progressiva. Ah, não? Ah, Suzane, não é por ordem. Então são os 10 mais, mas não quer dizer que está em ordem. Não é em ordem. O que eu ia dizer, inclusive, é que... Se o celular não for hoje o primeiro, ele é o segundo. O excesso de velocidade realmente é uma das principais. Agora, eu ia falar até de aliar as duas coisas, porque geralmente as pessoas estão em alta velocidade e ainda mexendo no celular. O que causa uma dificuldade tremenda para ela conseguir voltar o controle do carro numa situação que ela tem a necessidade. Deixa eu só fazer uma reiteração. Eu acho que eu confundi aqui os dados, mas enfim, de uma pesquisa que foi feita numa matéria da Veja, mostrou que em primeiro lugar está separando briga dos filhos com 26% e o celular está lá por último... Nossa, separando as brigas? Dos filhos, aham. E falando ao celular, 13%. Mas enfim, eu só falei do celular porque é uma coisa que distrai muito. Muito. E talvez por ter acontecido comigo já, não acidente, tá gente? Mas assim, de repente peguei o telefone e quando eu vi... Você percebeu que estava distraída com o celular. Isso, já estava distraída e encostando já no acostamento. E aquilo me deixou bastante assustada, porque foi uma coisa assim, ó... Foi isso aqui, ó. Esse movimento. Frações de segundo. Você se considera uma boa motorista, Suzane? Hum... Olha... A mira da verdade com Suzane Lima aqui. Eu já amassei umas rodas e não tem problema, não tem problema nenhum. É hora de estacionar, né? Um abraço, um abraço para o Gleick, que deve ficar super feliz com a Suzane quando amassa as rodas. O marido dela, o Gleick. Olha, eu nunca tive nenhum acidente, graças a Deus. Eu acho que meu anjo realmente é muito forte, viu? Mas já deu umas amassadas nas rodas. Eu não perguntei quantos acidentes você teve. Eu perguntei se você acha que você é uma boa motorista ou não. Ah, Wagner, eu acho. Pelo tanto que eu percorro durante a semana e... Porque existe muito o preconceito de que as mulheres não dirigem bem, né? Existe. Bom, enfim, existe tanto preconceito contra as mulheres, né? Que eu acho que esse aí do trânsito, eu acho que é até o de menos. Só que o que eu acho interessante é que as pessoas que morrem no trânsito, não sei se vocês vão lembrar dos números aí... 79%. Por isso que eu comecei a fazer a pergunta. 79% são homens, né? Você sabe o que eu acho? Que tem muito do homem ser... É isso, confirme aí, confirme aí pra mim. 79% dos homens. 79% das pessoas que morrem em acidente de trânsito são homens. Não quer dizer que, de repente, esse homem foi quem provocou o acidente, mas 79% dos que morreram são homens. E eu acho que isso tem uma grande raiz naquela coisa do homem ser o super-herói, não achar que eu posso correr. A minha mulher, talvez, ela não possa, não, porque ela não tem todo o controle que eu tenho. Então, eu posso correr, eu posso olhar meu celular, porque eu sou homem, eu sei dirigir, né? E não é esse o caso. E é exatamente isso que acontece. E o que eu acho que é legal é assim, talvez a mulher não seja esse super-herói aí no volante, talvez ela não vai saber, assim, talvez na maioria, né, reagir a uma situação imprevista, que os homens têm mais habilidade. Depende do homem e depende da mulher. É, depende, mas vamos generalizar, né, polarizar aí. Eu acho que a mulher é mais cuidadosa, justamente por ser o contrário do homem. É por isso que o seguro das mulheres é mais barato do que o seguro dos homens, né, o seguro de automóvel. Somos mais cuidadosos, atenciosos, talvez por não se achar aventureira do volante como os homens se sentem, né? Agora, tem um negócio interessante no que tem a ver com o cuidado no trânsito, que acho que vai bem ao encontro do nosso público, tanto do rádio quanto da televisão. Então, uma das coisas que geralmente a gente viu e continua a ver por muito tempo é a questão de, olha, se você vai beber, não dirije, etc. Só que boa parte do nosso público, acredito, que acompanha a programação aqui da Rádio e da Televisão não é gente que consome bebida alcoólica, né? A gente tem uma grande porcentagem do público nosso que é evangélico e tudo mais, tal, e não consome. E aí, o lance do celular, eu acho que se faz muito importante o discurso da conscientização do quanto é ruim mexer no celular enquanto está dirigindo. Porque eu tenho andado aí nas estradas e tudo mais e tem aumentado muito a quantidade de propaganda falando assim, olha, dirigir e mexer no celular equivale a você dirigir bêbado. Então, é uma coisa muito séria, porque de repente você que está ouvindo aí em casa ou assistindo o programa, fica pensando assim, bom, um dos meus problemas aqui não é bebida alcoólica porque eu nem consumo bebida alcoólica para dirigir. Só que você tem celular, praticamente a maior parte dos brasileiros tem. E com o WhatsApp, né, Lê? Ficou pior ainda, né? Ficou pior ainda, porque você ouve o barulhinho e a pessoa tem a necessidade de agora ver quem que está escrevendo e responder. Sabe, é uma coisa terrível. É a culpa da instantaneidade, porque a pessoa fica ali no volante, talvez, preso no engarrafamento ou horas a fio na estrada e aquela agonia, porque a gente sempre está na pressa uma coisa ou outra, atendendo o telefone, mexendo no computador, não sei o que lá, e daí parece que gera um tédio. Tudo é urgente. Urgente. Aí você vai mexer em alguma outra coisa. Para aquela aceleração que você tem e não encontra ali no trânsito, você procura ela de alguma maneira no telefone. Eu ando de moto, né? Venho para o trabalho, volto todo dia de moto. E assim, é cada dia uma aventura, porque motoristas distraídos. Muitos dos acidentes que ocorrem na cidade com motociclistas são culpa do motociclista, que não é segredo para ninguém, é que todo mundo já viu um motociclista andando na rua, parece que ele tem que tirar o pai da forca toda hora. E muitas vezes é quase isso mesmo, né? Porque ele trabalha naquelas empresas que ficam exigindo... Que entrega, exige. E mesmo quando não é entrega, o cara não tem nada. Está acostumado, né? É só que é andar rápido mesmo, porque pode andar rápido pelo corredor e tal. Mas fora isso, tem o fator de extração do motorista do carro. Muda de faixa de repente. Isso aconteceu comigo nesta semana umas três vezes. E eu costumo andar pela faixa, evito até andar pelo corredor, porque vai diminuir pouca coisa no tempo que eu vou levar para chegar em casa ou para chegar aqui. Então, de repente, o camarada vem do lado e joga o carro aqui, sem dar seta, sem olhar para o lado, sem imaginar que pode ter uma outra pessoa ali do lado. Isso acontece muito. Aí a primeira coisa que eu olho, eu olho para dentro da cabine do carro, está o cara ali, ó, mexendo no celular com a mão e tentando dirigir com a outra. Sabe, é uma coisa muito séria isso. Porque tem gente morrendo, porque você quer ler o que está escrito no celular. Essa mudança de repente não te faz, está entre aquelas dez. Nos últimos 11 anos, inclusive, triplicou o número de acidentes envolvendo motociclistas. Talvez também seja pelo número de motos que também cresceu, né? É, talvez. Mas o número de motos é, acho que, 26% do total da frota. Tem um assunto que a gente não comentou aqui, que é o assunto do ser malvado que emana de algumas pessoas no fervor do trânsito. Como assim? A pessoa se transforma no trânsito. E aí ela cria um espírito de raiva do motorista e tal. Wagner, deixa eu fazer seu papel aqui agora. Você perguntou aquela hora diretamente para mim. Eu vou perguntar para vocês que são homens. Vocês, Hélio, Wagner, Leite, algum de vocês três aqui já se transformou assim no trânsito? Em um momento assim... Porque eu conheço vocês, vocês são relativamente calmos, pessoas tranquilas... Relativamente calmos. Defina relativamente. Deixa eu perguntar. Em algum momento vocês se transformaram, deixaram aquela fera furiosa sair de dentro de vocês no trânsito? Sim ou não? Quero que sejam sinceros, hein, gente? Eu não. Não me lembro de nem... Eu já aconteceu de eu me transformar no trânsito e ficar nervoso. Mas não é uma prática constante, eu sou calmo. Jesus está me transformando, Suzana. Amém. Boa resposta. Só antes da gente ir embora também, um assunto que a gente não falou aqui e é muito triste. Você viu o número que a Luizy trouxe na reportagem dela? Um em cada cinco dos atletas paralímpicos, eles estão nessa condição de alguma deficiência por causa de um acidente de trânsito. É um número muito impactante, né? É, é alto. É um número muito alto mesmo. Então, assim, quando a gente está dirigindo... Considerando que de 10 a 20% da população brasileira tem alguma deficiência, um quinto dessa população adquiriu deficiência por causa de um acidente. É, é que assim, o número um em cada cinco é... Ah, dos atletas. Dos atletas. Dos atletas paralímpicos. Desculpa. Mas pode refletir essa realidade. Pode ter uma grande relação aí nesses números. Repretação de texto. Só não tenho ele agora. Mas aí, como a vida da pessoa fica completamente transformada, né? Por conta disso. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei bem interessante, que um rapaz, estão fazendo a pergunta para ele, ele fala assim, atualmente, eu acho que era um vídeo da Inglaterra, o número de pessoas que já se envolveu em algum tipo de acidente de trânsito com vítimas fatais aqui na Inglaterra é de 70%. Tipo, é de 70 em cada 100, alguma coisa assim. E aí, pronto, assim, é um número alto. E aí falam para ele, quanto que você acha que seria um número razoável? Ele fala, ah, não sei se é 70 ou atual, talvez 30 e poucos. Aí a pessoa fala assim, pode mandar entrar a produção. E aí entram 32 pessoas da família dele no auditório. Ele fala, você acha que 32% continua sendo um número razoável? Aí ele fica pensando assim, e está vindo filha dele, pequenininha, criança. Aí ele fala assim, não, acho que o número razoável deveria ser de zero. E aí... Nossa, isso é forte mesmo. É forte, né? Porque se a pessoa pensa, eu sempre penso isso, sabe? Principalmente quando eu estou vendo alguém querendo atravessar a faixa e os motoristas andando, andando, eu falo, se fosse a sua mãe querendo atravessar, você não ia parar para ela? Mas como você não sabe quem é, você não está nem aí. Isso é terrível. Se a gente pensa no outro e na fragilidade do outro e como isso pode impactar a vida de um monte de gente pela sua inconsequência no trânsito, acho que mudaria muito a atitude. Vamos aproveitar essa semana que a gente está discutindo esse assunto, essa nossa discussão aqui, para a gente ter essa visão mais humanizada do trânsito. Terminou, Leilani, é isso? Ficamos por aqui com o Redação Novo Tempo dessa semana. Obrigado, gente. O pessoal de casa está se perguntando. Quem é a Leilani? Quem é a Leilani? É a nossa produtora. A Leilani é a nossa produtora, gente. O Wagner Cantori. Isso, ela conversa comigo aqui. Da sua mente. Conversa aqui com a minha razão. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui, que participou ativamente do nosso programa. Semana que vem a gente está de volta. Até semana que vem, pessoal. Tchau para vocês. Um abraço para o par. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muitos açaíes para vocês. Muitos açaíes. Muitos açaíes para vocês.